Quer adquirir um modelo de moto de 2014? O Shop TV traz a solução pra você. Pica-Pau Motos oferece pra você o consórcio nacional Yamaha com planos de até 72 vezes, viu? Isso mesmo que você ouviu, com planos de até 72 vezes. O consórcio nacional Yamaha. E mais, a Pica-Pau Motos aceita carta de crédito de qualquer marca e modelo. Agora você que tá cansado de andar a pé, quer uma moto mais rápida, com agilidade, a Pica-Pau Motos oferece também o financiamento do banco Yamaha, viu gente? Financiamento do banco Yamaha e ó, tem mais, a sua moto já sai emplacada. Então não perca tempo, Avenida Transcontinental 3416-3000. Lembrando a você que no financiamento do banco Yamaha, a sua moto já sai emplacada. Isso mesmo, então não perca tempo, vem aqui visitar a Pica-Pau Motos, Avenida Transcontinental 3416-3000. Olha, lindíssima a moto, aguardando a sua visita. Financiamento e consórcio você adquire aqui na Pica-Pau Motos. Repetindo, Avenida Transcontinental 3416-3000, Pica-Pau Motos, inovação e qualidade em duas rodas.